Míster, tem este jogo pouco tempo depois da primeira derrota da temporada. Que impacto pode ter este último resultado no jogo de ano? Em relação a este próximo jogo, há pouca ligação com o último. Acaba por ser uma competição completamente diferente. Penso que o último jogo foi também importante nós analisarmos e já analisamos também aquilo que não correu bem, aquilo que nós podemos fazer melhor e é por aí que estamos a trabalhar. No pouco tempo que tivemos, foi muito isso que trabalhámos. Portanto, muito apontados à melhoria daquilo que é o nosso jogo, das soluções que temos que ter também diversas para diferentes adversários. Portanto, foi por aí que nós trabalhámos, explicar muito bem o que é que se passou e aproveitar este jogo já para também apresentar algumas melhorias naquilo que foi trabalhado, que foi muito pouco também. E principalmente focar e perceber que é outra competição completamente diferente. Uma competição que tivemos o mérito de nos apurarmos. Temos a possibilidade de disputar estes dois jogos. Primeiro que o Santa Clara, depois que o Porto. Também aproveitar também para dar essa oportunidade ao plantel de participar também numa competição que nós estamos inseridos. E, portanto, será muito por aí. Essa possibilidade para todo o grupo de trabalho, neste caso, procurar fazer uma campanha boa na Taça da Liga. E a campanha boa é começando com este jogo, sendo muito competitivos, sendo bastante competitivos e conseguindo lutar pela vitória no final do jogo. De fronte agora uma equipa da Primeira Liga, o Santa Clara, já analisou certamente os pontos fortes e os pontos fracos deste adversário. Acredita num jogo de equilíbrio desta quarta-feira? Sim. O Santa Clara é uma equipa que foi às competições europeias, que já participou este ano também nas competições europeias, teve uma boa prestação. É uma equipa já de dois, três anos de trabalho por trás. Uma equipa que acaba por ter um núcleo de jogadores já há algum tempo juntos. Muito rotinada, habituada a jogar três em três dias. Portanto, acredito que estejam preparados também para esta competição e para o pouco tempo que tiveram para trabalhar. No entanto, nós sabemos que estamos identificados muito bem com aquilo que o Santa Clara também costuma fazer. Uma equipa com um bom processo ofensivo, com um processo ofensivo que mete muitas soluções ao disputador dos jogadores. Uma equipa muito pressionante, normalmente, pressão muito alta, na tentativa de roubar a bola o mais cedo possível. Portanto, estamos bem identificados, forte na bola parada também. Cabe-nos a nós também causar problemas já ao Santa Clara defensivos. Ofensivamente, estar um patamar acima do que tivemos no último jogo também. Mas é como eu digo, focar naquilo que são as tarefas, as funções e ser muito competitivos, se querer ser muito competitivos no jogo, para conseguir depois, no final, estarmos satisfeitos primeiro com a nossa prestação e depois com o resultado. Sabendo que esta competição não é o nosso principal objetivo, o grande objetivo é o campeonato e será aí que a gente tem que também trabalhar para aparecer melhor contra o Porto. E este jogo faz parte também dessas etapas que vamos cumprir até chegar ao jogo do Porto B. Falou há pouco, precisamente, no facto de querermos fazer uma boa campanha na Allianz Cup, mas que objetivos é que estabelece-se para a competição? Sim, aqui o objetivo é muito jogo a jogo, é ir à procura de alguma coisa em cada jogo. E neste caso é o primeiro, está toda a gente com zero pontos, vamos jogar em casa, procurar fazer um bom jogo, como eu digo, melhorar algumas coisas que identificamos que não correram bem no último jogo, tentar já aplicar e depois dar oportunidade a esses jogadores também, que nós queremos, é um dos objetivos também da Taça de Liga, é lançar os jogadores e também dar-lhes a oportunidade de mostrarem até para futuras oportunidades no campeonato e lutar por esses primeiros três pontos e depois a partir daí, jogo a jogo, pensar jogo a jogo.